Olá, bem-vindas ao canal Love Your Lifestyle, para as meninas novas que estão chegando, a sua Fátima, bem-vindas, um beijinho para todas, para as que continuam, para as novas, espero que estejam todos bem, desse lado, do lado de cá, estamos todos bem. Hoje eu venho colocar um vídeo de comprinhas de supermercado, que eu fiz ontem, e também eu hoje cheguei há pouco, eu fui fazer uma devolução e eu queria-vos mostrar uma coisa que eu comprei. Os pães sem glúden, os pães saudáveis que eu tenho feito, principalmente os com aveia, se eu uso dessa forma, o bolo fica, o pão fica muito baixinho, e portanto fica, fica por aqui assim, e fica muito baixinho. Então, eu estava a ver porque, eu sou sincera, essa era das mais pequenas que eu tinha visto por aqui. Mas eu fui ao HomeSense e encontrei essas duas formas, essas são mesmo formas de pã, diz aqui formas de pã, e eu paguei R$14,29 pelas duas formas, portanto um preço normal, 7 dólares, 7 dólares, 8 dólares cada, 7 dólares e meio cada, cada forminha, eu estava vendo, elas são de 20, de 20 centímetros de comprimento, 8 de largura e 6 de altura. Portanto, portanto, principalmente para fazer os pãezinhos de aveia, porque há dias eu fiz um pão saudável de amêndoa, mas este é o pão tão pequeno, para eu amantei a dose, nesta forma, aliás, eu estava a fazer um filme, eu tive que, não continuei, porque na cozedura, eles cozem tudo à volta, mas não cozem no meio, ele fica muito, muito molhado, e pães sem glúten, e eu não gosto que fiquem úmides, eu gosto que eles fiquem secos, se eles ficam um pouco úmides, eu depois eu ponho na torradeira, mas isso é quando eu congela, e eu fiz nessa forma, e eu não gostei do resultado, portanto, e hoje é quando eu vi essas fominhas, portanto, portanto, elas estão bem, depois eu já tirei, e assim, vejo, duas, e elas estão, são pequenas, são perfeitas, principalmente para fazer certos pães. Outra coisa que eu vi lá, e eu vou vos deixar aqui o vídeo que eu fiz, eu tenho uma máquina de café N'Expresso, e tenho, mais recente que eu tenho, vem um, vem tipo de um copinho ao lado da máquina, quando é para fazer cappuccino, ele faz um fome, espuma, para o cappuccino, nas primeiras vezes, eu vou dizer, talvez nos seis primeiros, seis meses, fazia bem, mas agora deixo de fazer, e também tenho uma, aquilo é um frosting, é tipo de uma, uma caneca, não é caneca que se diz, eu tive que ir buscar, porque eu já não sabia explicar, eu tenho isso desde a primeira, na Expresso, que eu usei, faz-se o leite para o cappuccino aqui, tem vezes que trabalha bem, tem outras que não trabalham, e eu, há, há coisa de um ano ou dois anos, eu fui à IKEA, e penso que mais do que isso, e eu comprei um manual, cinco dólares, e até agora, para mim, fazia, trabalhava perfeito, só que eu encontrei esse, mas estava sempre na gaveta, e eu queria que ficasse ali, ao pé da máquina de café, quando eu quisesse fazer cappuccino, já que eu não use o copo, que vem na máquina, para fazer o cappuccino, encontrei essa, que vem com o suporte, que pode-se pôr ali na máquina, e eu vou deixar aqui o vídeo, como fica uma espuma, para o cappuccino, maravilhosa, essa, essa é da marca, Redone, e eu tirei do caixote, porque já usei, e foi 14,99, também, aqui é cinco dólares, era cinco dólares, agora com os preços aumentados, não sei se ainda é, mas, eu estou muito satisfeita, com esse trabalho, impecável, impecável, eu vou dizer, eu prefiro esse do que esse, porque tem, não sei porquê, porque eu uso sempre leite meio gordo, quando eu uso leite gordo, ele trabalha, ele faz espuma, mas, se eu uso o leite meio gordo, ele já não faz espuma, também, esse, com leite gordo, faz, agora, eu vou deixar aqui, para as meninas que usam, leite de amêndoa, se me quiserem fazer, por favor, deixar no comentário, se o leite de amêndoa, trabalha, também, com esse, porquê, não tem leite de amêndoa, em casa, é muito raro, eu não gosto do leite de amêndoa, eu continuo a beber o leite 2%, eu uso o leite de amêndoa, só quando é para fazer doces, pronto, eram essas duas comprinhas, que eu vos queria mostrar, aqui da cozinha, e agora, de seguida, vou-vos deixar, as compras que eu fiz, junto, de supermercado, obrigada, por estarem aqui, uma ótima semana, para vocês, um beijinho, e até ao próximo vídeo, tchau! Eu comecei com as ricas comprinhas, comprei uma embalagem de pãezinhos integrais, 100%, integral, para hambúrgueres, para hambúrgueres, entreste, um ebelagem de pastas, e de vegetais, e de glutenimântica, e de arroz, castanho integral, e tem cenouras, tomates e espinaços, Comprei esta, comprei aqui também uma embalagem de arroz castanho, uma embalagem pequena, um cachotinho pequeno, isso é de 350 de arroz do microondas, 5 minutos. E os vegetais, eu comprei uma alface, as minhas eu já posso apanhar, tenho apanhado algumas finhas, mas não é o suficiente. Comprei uma embalagem de mitrilos, uma embalagem de arugula, que é para fazer salada, gosto muito da salada aqui. Uma cor-flor, R$ 5,99, quase R$ 6,00, eu acho que não vale a pena. E os parques também estavam, estavam R$ 1,99 a libra, portanto praticamente R$ 4,00 o quilo. Comprei só uma embalagem pequena, uma embalagem pequena, um manche de cebola verde, comprei 4 cabeças de brócolos, uma embalagem pequena, uma embalagem pequena, um manche de cenoura, um manche de cebola, um manche de cebola verde, gosto sempre de comprar as bananas assim meio verdes, porque elas amadurecem muito rápido. Comprei aqui fígado de vaca, tem aqui 650 gramas, peguei 7,93 gramas, também checar o fígado, porque o fígado é uma coisa que é muito barata. Comprei carne moída de frango para fazer hambúrgueres, outra coisa que está caríssima, o salmão, essas duas embalagens, e foi o mais barato que comprei, e comprei temperado porque era mesmo o mais barato, eu não consigo ver quantos gramas tem aqui, e foi 10 dólares por esses dois bocadinhos, eu não consigo ver 223 gramas, esses dois bocadinhos, 10 dólares, eu comprei porque o meu filho, comprei esse dressing, esse molho de salada, porque esse não tem sal, não tem sal, esse não tem açúcar, e está nos produtos naturais, essas compras foram feitas no superstore, ele é um pouco caro, mas eu comprei para experimentar, para ver se eu gosto, eu penso que foi 7,99 gramas, e ele é feito com óleo de abacate, com uma maionese que eu comprei há tempos também, é da mesma marca, e depois eu digo-vos se o molho é bom, encontrei isso, que eu nunca tinha visto lá, essa é da marca Presidente Choice, portanto, o brand do superstore, do La Blase, é, portanto, tem cenouras, nape e beterraba, em batata, que é para fritar, diz mesmo aqui, legumes para fritar, eu vou experimentar na air fryer, depois também digo-vos se gostei, eu cheio a piada assim, não preciso comer batata, estava, estava a fazer com batata doce, também comprei esse, que eu gosto, que é para fazer as farritas, eu gosto de comprar esse blend, que é de, das 3 pimentas e a cebola, eu faço, quando eu tenho, eu gosto de fazer, quando eu tenho com as, os pimentas, uns frescos, e a cebola fresca, mas, às vezes, acontece, que eu não tenho, os pimentas, uns suficientes, e então, eu gosto, sempre tem essa marcação, também comprei uma, embalagem, 130 gramas, de, filetes, baça, filete, gosto muito desse, filete, e eu peguei 10 dólares, comprei fruta congelada, mistura de frutas, tem pesques, morangos, frutas, ananás e manco, para fazer cenouros, e comprei esse, que esse tem, morangos, mitrilos e amoras, também comprei esse, esse estava em, em especial, em selo, só que, só tinha essa qualidade, qualidade, a parteleira, o congelador, o frigorífico, estava vazio, só tinha dessa qualidade, aqui, comprei uma lata de sardinha, é óleo, azeite, não é óleo, é azeite, e eu trouxe esses, que eu já usei no trabalho, quando eu trabalhava, eu fazia muito, eu levava para o melange muito, desses, dessas gelatinhas, de, atum, isso é sardinhas, e esse é atum, comprei duas, já é atum, atum é óleo, é azeite, esse é azeite, comprei duas, esse é sirigata, o molho de sirigata, portanto, deve ser um pouco picante, o meu filho gosta, esse também é em azeite, esse é bem limão, com muito limão e pimenta, comprei duas, e esse aqui é de fuj e limão, portanto, foram essas comprinhas que fiz essa semana, eu não encontro a fatura, mas eu paguei 128 dólares.